A partir desse momento, você está na WebTV, Vale do Jaguaribe, de Limoeiro do Norte, Ceará. Conversamos com o sargento Larry Everson. Ele fala e traz um recado para os jovens que querem seguir a carreira militar. Olá, telespectadores. Estamos aqui divulgando o alistamento militar que se iniciou em dia 1º de janeiro, para os jovens nascidos no ano de 2002, que completam o aniversário até dia 31 de dezembro, e devem se alistar até dia 30 de junho. Então, procurem, façam online ou procurem a junta de serviço militar. Então, procurem no Google, alistamento online, você vai conseguir fazer seu alistamento. Devido a esse alistamento, se você não fizer, você fica refratário, não consegue tirar carteira de trabalho, fazer inscrições em faculdade, tirar passaporte. Então, são várias consequências. que o jovem tem, se não conseguir fazer. Estamos divulgando também que a seleção complementar dos jovens que se alistaram ano passado, foram selecionados, são 142 jovens que estão relacionados. Alguns eu incluí no grupo de WhatsApp, outros que deram o telefone errado ou mudaram e a gente não conseguiu fazer. Então, a seleção começa dia 17 de fevereiro, às 5 horas da manhã, lá na sede do Tiro de Guerra. Então, não esqueçam, nos procurem lá para regularizar a sua situação. A sede do Tiro de Guerra fica localizada aqui em Limoírio, aonde, Sérgio? Bairro Populares. Então, procurem lá, fica do lado do posto de saúde do Populares, tem uma igreja. Então, é ali onde se localiza o Tiro de Guerra. Qual o horário que as pessoas podem ir até o Tiro de Guerra? Eles devem nos procurar da seleção complementar, às 5 horas da manhã. A gente vai trabalhar de 5 horas às 7 da manhã, nesse período das duas semanas de seleção complementar. A gente vai trabalhar de 5 horas.